E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Sextou e com o sol danado pela manhã em várias localidades paulistas, menos no centro do estado, que chove. Choveu bem de madrugada e chove agora de manhã. Essas áreas de instabilidades vão se espaçando mais. E a chuva e trovoada vem mais para a tarde, quando o clima fica abafado. Aliás, amanheceu bem abafado, né? A gente vai ter aí temperaturas de 30 graus no litoral, na capital. No interior, 33 a 34 graus. Vem água aí durante a tarde. Chuvas e trovoadas isoladas. Em alguns lugares só faz barulho, que nem ontem. Não chega a chover. Mas há risco de chuva, sim. Solo encharcado, sinal de perigo. Ontem viralizou nas redes sociais aquele desabamento, deslizamento. Lá em Eldorado, nas proximidades, situação de instabilidade pior ainda quando chove, porque o solo está encharcado. Meu amigo, minha amiga, muita atenção e cuidado. E aproveite os momentos de sol, porque vão ter neste fim de semana. Sim, é claro. Chuvas e trovoadas virão. Mas tem aproveitamento em vários momentos com sol e calor. Praia à vista. Aumento tempo.